Música Na moral é o free mesmo quente A gente vai usando a sabedoria da mente O verso é fluente e ele é latente A gente tem o número e o verso adjacente Agora pego a parada no limite Eu só tava tentando sentir a essência desse beat Agora que eu senti que James Jr. tá em casa Então a gente tem que mandar aqui mais de praga É isso que aflora, sente a energia do beat Coloca o conteúdo pra fora, explora Tá ligado é a trilha sonora, a rima tá na mente E a gente faz ela agora A gente tem que fazer e acreditar Como diz você, o assunto aqui é conectar Então vamos nos conectar Fazer a parada virar, essa é a nossa cara BH Vamos começar de novo Cês tão muito morto ali embaixo Cês tão curtindo essa parada? Parece que cês não tão curtindo não Que tão curtindo, chega junto com nós aqui OH PO, O, 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 O o, O O, 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 O Não é animador de volta? Só perde a energia? Pra que? Pra gente mandar a poesia Sem simpatia, essa é harmonia Fritzel é muito bom Eu mando rima tanto dia Então a gente vai fazendo essa infecção Aqui não é carrinho de fricção A gente vai fazendo a nossa conexão Usando a emoção e a nossa percepção E mesmo descovaçado eu não penso no passado Eu penso no meu presente e faço um verso elaborado Bolado com baseado pra ficar licenciado Pra poder deixar esses tec e o show Bolado e reforçado Todo mundo conectado Mas só que sem algo na mente Claro, fica alterado Tá todo mundo preparado Se o verso é bem jogado E todo mundo fica bolado Um, dois, esse eu senti a marola Lil e o disco escola Não interessa mano da onde você tem Se você tem um talento então mande para o bem Vamos falando a parada com o nurex Agora eu tenho que ficar no tipo relax Tenho que suavizar a minha mente Pra mandar um verso bom e provar ser competente Eu culto R.A.P. Esse é meu lazer Depois meu parceiro é só encharcar no THC É a fumaça que não vem desgraça Mas me dá a tranquilidade pra eu rimar na praia Vai com calma e não não exagera Pensa no limite Pensa no controle de esse beat Pensa no controle do seu hit Porque isso aqui é um marketing Igualzinho o grafite Eu tô com o conjunto de mit Eu sei que tem grafite Vai ser nenhum então vou dispensando a hepatite Eu quero o beat E mas sem limite Tá ligado mano por isso eu faço o convite Olha só isso parece a ironia Rap todo dia Isso é epidemia Epidemia Mas só que isso não é doença A todos vocês então valeu pela presença Hoje é que você é uma doença Se você tem um hip hop mano Essa é a sua crença E você para e pensa Ou pensa parando O negócio é marcar a sentença E todo mundo espera que você pensa Mas só que você tem que pensar Se isso convença Porque quando sobe no palco Fica densa Aí parceiro como é que se faz convença Eu posso até não ter dinheiro Tá tranquilo só quero mandar os versos pra ver Representar os mineiros Então me dá o isqueiro Que agora eu vou fumar e deixar o clima maneiro Você quer mostrar Todo seu compromisso Mostrar o seu serviço E o efeito disso É fazer rima na hora É fazer rima de boa Provar que você subiu no palco E não foi a dor Cinco anos a gente tá fazendo isso Honrando o compromisso Por isso não desperdiço Não me mantenho omisso E me mantenho na sagacidade Junto com os parceiros Que também cola na grade Fazendo a parada Muito bem organizada Fazendo o freestyle E varando a madrugada Mostrando que o seu cérebro funciona E se tem um problema Soluciona Soluciona Mandando a rima que detona Tá ligado que eu não vou pra lona Eu vou pra debaixo do viaduto Mandar o meu engruto E não fico surdo Mano Tá ligado? Só faz parte desse plano Fazendo isso como um contrato A gente vai fazendo isso aqui Como um bom jogador Como um bom jogador Minha cabeça precisa de um óleo de motor Precisa de um óleo de motor Pra lorificar as engrenagens Pra curtir essa viagem Ficar tipo de cima da laje Curtindo a paisagem E aquele que gostou reage Óleo de motor para a ideia Óleo de motor pra mandar pra essa plateia Enquanto o DJ varia ali No instrumento a gente vai fazendo o que é natural Isso é natural Tomo fumar um brau Eu curto racionais Também curto manubral Só que eu curto Douglas de orelha e o cladu Me manda uma cima e deixa o clima azul Eu tenho que manter a disciplina Infelizmente eu tenho que ficar Sabe de onde rema Pois está ali a minha mina Cê concorda que a gente tem que botar tudo pra cima Como é que eu não fico na moral Ganhei a bateria Classifica e ainda ganhei o instrumental Pra eu poder mandar uma ideia e o ideal E claro que o conteúdo vai ser radical Ganhei o instrumental pra curtir no sabadão Pra chegar lá no coriote E fazer um pancadão e soltar bem pesadão Na nanete Isso tá ali Fazeram com certeza É o que promete Então Dá tudo de um desejo Só tá soltando uma gatinha pra eu poder dar um beijo Poder dar um abraço Poder dar um abraço Poder dar um abraço Porque parceiro eu tenho amor E é isso que eu faço E o cara vem atendendo a demanda Vai calma aí, irmão Isso daqui não é lugar pra propaganda Vai calma aí Isso eu não amo a batalha Se você quer Então não jogue a toalha Você tá querendo batalhar comigo Então dá o banco reto Eu acho que você tá muito descreto Tá com medo? Mano eu sigo o enredo Eu não preciso de prova que nem fazem querer Na verdade não é assim que isso caminha Irmão eu não tô com medo Eu só fico na minha Eu vou atender a demanda por um homem Conforme ela pede Porque parceiro a minha mente é o que não cede Então demorou, demorou, demorou Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Agradece, milho, demorou Não vai ser eu conseguindo esse carro Nesse aqui é o que eu Até ninguém é monorosa e vem quando você faz Só vem o que eu rio Bicho é rápido Mas eu faço Tá ligado que eu não sou inávito Isso daqui é o meu hábito Então na minha mente eu vou exercitar Tá todo mundo preparado pra sessão? Eu tô fazendo a filha só na minha percepção Só na minha restrição do que acontece Me tô fazendo isso que ninguém merece Eu não posso fazer isso que ninguém merece Porque você tá bem bem aí Tem que ir uma destrana E a gente não geme Viva parceiro aqui no TNM Com disposição Vem pra atacar Agora eu vou te falar a definição Vai te esculachar O flow vai trazendo variedade nessa cidade E na moral cadê a sua capacidade? Na cidade é horrível e você nem entrou Acabou, acabou Acho que você roscou Não vou te deixar rimar Só se você rimar Vem Porque por enquanto Tu tá boa Cadê de neném? Ei, 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 ei Capacidade você tem Mas não usa Começou amarelando pela blusa Mas só que rimou Vai sentindo qual que é do filho E a gente faz direito Isso não é perfeito Você não gosta do ritmo Você não gosta do ritmo Não gosta de você Não tem bebê Não presta atenção pra absorver O ritmo tá quebrando seu flow Seu flow não tá quebrando a rima Então pra você Acabou Na verdade Eu tô só esparando Na verdade É o Julinho Que está me abacalhando Então Olha só Se eu fiz ali uma maneira Pra ele tá fazendo isso Tu tá dando o dinheiro Eu não tô dando o dinheiro Porque eu sou quebrado Mano eu só lamento Tu vai ser esculachado Hora de finalizar Então eu finalizo Com uma bronca Pra acabar com a sua mente No infra-vírio E vou Olha só Aqui vai ficar Gente feito o trempe Você não finaliza Rap é pra sempre Eu que vou finalizar Depois você volta pra sua cara Você estuda Segura aí DJ 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 O negócio é o seguinte Eu normalmente eu levo papel de chato nessa parada aqui Tá ligado? Só que Hoje eu vou ser rebelde E nós vamos fazer um duelo com esses dois vagabundos aqui E aí Você vai ficar com essas duas faridas E aí Eu também Teittum Quebrajo Eu já fiz E aí Eu também